Todo mundo tem seu jeito singular De crescer, aparecer e se manifestar Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais E daí, que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial Em seu sorriso, sua fé e no seu visual Se curte tatuagens ou pinturas naturais E daí, que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente Ser diferente é normal Ser diferente é normal Ser diferente é normal Ser diferente é normal Tchau, tchau. 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 Tchau.